Olá pessoal, o nosso bate-papo dessa semana é com o Dr. Severo. O Dr. Severo é o diretor do The Intercept, o departamento de Sorocaba. É um dos melhores delegados que nós temos na Polícia Civil de São Paulo e coordena todo esse departamento. Vai ser muito interessante. E você sabe que o nosso programa você assiste através do Canal 10 da Cabo Mix ou através do site www.dovaletv.com.br ou acesse o YouTube, youtube.com.dovaletv.com.br Você quer ouvir o nosso programa? Na Eduvali FM 104.3 aos domingos. A partir das 13 horas você poderá ouvir o nosso programa. Você quer dar uma sugestão, reclamação ou qualquer coisa? Nós estamos abertos para você através do WhatsApp 14997271651 ou através do nosso e-mail direitoemcidadania.com.br Assistam que vale a pena!